Fala aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Julinho, trazendo mais um vídeo pro canal E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon aí muito legal para o nosso MCPE E esse addon aqui você pode tá aí sentando, pode também tá engatinhando, pode deitar também, tá? E também, cara, você pode tá se pendurando, beleza? Então quando você for pular aí, se você não conseguir alcançar esse lugar Você pode tá aí se pendurando e cara, tá muito legal esse addon Vocês vão curtir muito aí, beleza? Então ele funciona aqui na versão 1.20 Eu tive que baixar aqui a versão oficial Eu tava aqui na beta e não funcionou, tá? Então o ideal é você utilizar aí a versão oficial da 1.20 E também eu acho que funciona aí na versão 1.19, beleza? Aí você ativa aqui então direitinho, né? Bonitinho aí E também, cara, ativa as opções de experimentos Pra funcionar em 100% esse lado aí no seu mundo, tá? No caso eu ativei essas opções aqui, tá, ó E depois disso, cara, já vai funcionar aqui então de boa no seu mundo, tá? E pra utilizar aqui então, cara, você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui então, ó, e olhar pra baixo, beleza, ó? Olhou aqui então tudo pra baixo, você vai apertar shift e pronto, tá, ó Você já sentou aqui, beleza? Aí você pode pular aqui e voltar ao normal, tá? Em primeira pessoa fica muito legal também, ó Você pode vir aqui então, ó, olhou pra baixo, apertou shift e pronto, tá, ó E aparece ali, cara, seu braço, sua perna, muito legal, né? Agora quando você apertar pra frente, ó Você vai tá aqui então engatinhando, beleza, ó? Aí você pode tá aqui então engatinhando E agora que eu vi, cara, que a minha skin, ela é diferente, né? Ela é bugada aí, ó O azul ali fica na parte ali da camisa, mas ok E agora você pode vir aqui e aí você pode voltar ao normal Apertando shift e tal, ó Ah, mas ok Então deixa eu voltar aqui então, ó, pra frente agora E quando você pular aqui então, ó Você vai deitar, beleza? Olha isso, cara Tá muito legal isso aqui, né? Inclusive, olha isso, rapaziada Eu fiz aqui então uma mini casa Aí você imagina aí que é de 3 de altura Mas não, cara, só tem 1 de altura aqui, velho Olha isso Então vou fazer o seguinte, ó Vou vir aqui então, é ficar sentado Agora engatear Agora pular aqui, né? E pronto, ó Agora vai entrar aqui então na minha casa De 1 de altura só, rapaziada Olha isso que legal Obviamente não tem como abrir aí o baú Mas tá muito top isso aqui, né, cara? Olha isso Aí você pode ficar aqui então andando tranquilão, tá? No caso, ele não passa em bloco de 1 altura, beleza? No caso, tem que abrir 2 aqui, tá? Se eu colocar 1, por exemplo, aqui, ó Deixa eu sair aqui Ó, se eu colocar aqui então o bloco, ó Ele não vai passar aqui, tá, ó Então você tem que fazer uma porta aí de 2 de largura, tá? Aí, cara, tá muito legal isso aqui E essa nova atualização veio isso aqui agora, rapaziada Por exemplo, eu quero pular ali Mas eu não consigo, tá, ó Então pode ver que eu não consigo Porque eu não dou ali a altura, tá? Mas agora quando você vem aqui então, ó Correr e olhar pra cima Ele vai agarrar ali, beleza? Agora não foi, cara Porque eu tenho que pegar o jeito disso aqui ainda, ó Mas foi Pulou aqui, então olhou pra cima Ele vai ficar aqui então, ó É agarrado, pendurado no caso, né? Olha isso, cara Tá muito legal isso aqui Aí você pode andar aqui Nossa, caí aqui Não sei porquê Mas ok Aí você pode andar aqui então pro lado E também subir, beleza? Eu vou tentar aqui então de novo, ó Olhou aqui então pra frente, né? Foi pra correr Você olha aqui então pra cima, tá? No caso não é sempre que funciona Eu acho que eu tenho que encostar aqui, ó Primeiro isso, ó Agora encostei Aí quando você apertar aqui então pra pular, ó Aí você vai tá subindo aqui então, rapaziada Olha isso A animação tá muito legal Nossa, cara Tá muito top a animaçãozinha E é isso então, né rapaziada Esse aqui então é o Adam Eu vou deixar pra vocês o download aí Na descrição, beleza? Caso você não consiga baixar Ou então instalar Você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram Que aí eu ajudo vocês aí, beleza? Então é isso Deixa o likezão no vídeo, né? E também se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso então, né? Valeu, falou E também se inscreve no canal